Todo mundo pede um lugar para a juventude passar o tempo livre, para se livrar das drogas, né? Então, que bacana! Prefeitura de Uberlândia construindo a Praça da Juventude. Valor da obra um pouco mais de um milhão e meio de reais. Legal, né? Mas olha só! Início da obra, 30 de 5 de 2014. Término 30 de 5 de 2015. Já tem mais de um ano e vamos ver como é que está essa obra, então? E a situação que a gente encontra aqui já é complicada de abandono, porque olha só como é que está. É facinho de entrar. E é por aqui que a gente vai ver como é que está a situação. Rafael Alucimar, ela é moradora aqui do bairro e eu quero saber dela. O que é a preocupação dos moradores em relação a essa obra abandonada? A preocupação é que, como vocês estão vendo, está caída aqui a grátis, né? E é perigoso juntar malandro, usuário de droga. E é uma coisa que a gente não viu resultado. Era para ser uma praça e, na verdade, está desse jeito aí que vocês estão vendo. E essa Praça da Juventude, que não está pronta, a Juventude do bairro fica onde? A Juventude fica na rua. E Alucimar não reclama sozinha. O local que era para ser uma praça voltada ao lazer, virou ponto de protesto e cobrança. A gente que mora aqui na frente da obra, que começou e não tem fim, a gente está sofrendo demais com inseto dentro de casa. Cobra no meio, a gente está andando aqui na rua, está fazendo as cobras daqui de dentro. A gente teve que pagar para alguém limpar o terreno público. Porque estava perigoso ter cobra aqui para nossas crianças. E o que a gente encontra aqui na Praça da Juventude, são essas paredes mal acabadas e mato, muito mato. O que facilita para a proliferação de animais peçonhentos, para esconderijo também de alguém, porque aqui não tem vigia, não tem nada disso. Alguns moradores daqui, que não quiseram gravar entrevistas, disseram que eles têm medo de passar nessa região quando vão para o posto de saúde, que é aqui perto, justamente por causa disso aqui. Qualquer um pode entrar aqui dentro e ficar escondido, porque aqui é bem escuro. Então isso deixa os moradores com bastante medo também. Uma área desse tamanho, que era para ser a Praça da Juventude, está assim, largada. E os moradores aqui da região só esperam uma coisa, que a obra continue. Com imagens de João Kleber Lino, Túlio Amâncio, para o Balanço Geral.